Música Mate logo esse animal que te se pede um banqueiro Se essa doença espalhar poderá contaminar o meu rebanho de origem Música Eu notei que o meu amor ficou bastante abatido Por ter que sacrificar o animal de ser nascido Na lágrima dos seus olhos eu entendi seu pedido Pois o destino dos braços vivem pra casa de sua mãe Com ervas e vencimento seu caso foi resolvido Com o caim eu lhe tratava e o leite que o patrão dava Com ele era de pedir Quando passeguei o sol e chamou o meu abozinho Disse você foi teimoso não matando o biservinho Vai deixar minha fazenda amanhã logo cedinho Aquilo que me focou igual a chaca de espinho Mas tem sempre alguém no mundo Que nos dá algum carinho E sem grande sacrifício Vou voar o meu serviço Além do cito de si Enquanto o tempo Que se buscara era um bolheirado Ouvindo forte e profundo Mocinho e muito ensinado Ao tom logo eu catorei Ele tirava os cunhados Pois sou na redondeza E com o chão de acalmado Até que um dia noitinha Com o homem desesperado Gritou pedindo socorro Seu carro caiu no rosto Seu filho está pra pensar Com o carro da limpanseira O boi conseguiu tirar O menino estava vivo Seu pai tinha solução Qualquer licença contínua Esse gole eu vou comprar E eu disse que não tem Se a razão poder explicar A bondade do vovô Que o seu filho salvai Este menor e valente É o miserinho doente Que o seu filho salvai Que o seu filho salvai Amém Amém Amém